Vamos estar falando hoje, vou estar falando da construção de um roteiro, vou mostrar aqui os passos para se escrever, citar algumas estruturas, depois vou mostrar também a desconstrução dessa estrutura básica, porém é o seguinte, mais uma vez afirmando, não quero aqui apresentar verdades sobre as coisas e nem afirmar que sou detentor de todos os conhecimentos possíveis para se escrever um bom roteiro. Eu tenho algum conhecimento, escrevo na medida que eu preciso, os meus estudos ainda não acabaram, ou seja, sou um constante estudante de literatura e de escrita, enfim, de arte literária, de contos, roteiros, procuro sempre estar me reciclando, mas o que eu fiz aqui? Eu tentei, nessa primeira aula, sintetizar o que eu considero importante, mais uma vez afirmando o que eu considero importante para se escrever um roteiro de uma forma prática. Então vamos lá, a estrutura que eu gosto de usar é, primeiro eu escrevo um storyline, depois eu escrevo uma escaleta e depois o roteiro propriamente dito. Como eu faço isso? Bom, vamos lá, primeiro eu vou explicar cada item desses aqui, olha, o storyline, o que é o storyline? O storyline é uma síntese de um parágrafo, pode ser de quatro, cinco, seis linhas, aonde eu mostro os três momentos importantes daquela história e, enfim, eu vou apresentar esses momentos de introdução, desenvolvimento e conclusão, que seriam o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato de uma história, existe um assunto que se chama curva dramática. Essa curva dramática, ela consiste nessa seguinte estrutura, nós temos três atos, aonde o primeiro ato é a nossa introdução, o segundo ato, ele corresponde ao nosso desenvolvimento e o terceiro ato é a nossa conclusão. É uma estrutura muito parecida com uma estrutura que nós vemos e costumamos estudar na escola da escrita de uma redação. Então, vamos lá, repetindo, olha, eu tenho o primeiro ato, eu tenho o segundo ato e tenho o terceiro ato, aonde o primeiro ato, ele corresponde à minha introdução, o segundo ato corresponde ao meu desenvolvimento e o terceiro ato, a minha conclusão. Ok? Bom, e como é isso? Como funciona isso? Vamos lá, vamos ver isso melhor aqui para que vocês entendam. Como eu falei, o meu storyline é um resumo, uma síntese dessas três etapas aqui, que eu crio um único parágrafo que contém esses três elementos, o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. O primeiro ato da minha história, da estrutura dessa história, que eu vou contar, ele apresenta alguns elementos importantes, que é a apresentação dos personagens, a apresentação dos personagens, a ambientação, ok? E o primeiro conflito, ou seja, o que leva a eu ter a minha aventura, o que é que aparece na minha história que vai fazer com que eu construa o desenvolvimento dela. Esse é o meu conflito inicial, eu vou apresentá-lo também no primeiro ato, ou seja, esse primeiro ato aqui, geralmente, nos filmes que nós estamos acostumados a ver com uma estrutura básica hollywoodiana, por exemplo, não criticando negativamente, mas enfim, só para apresentar que vocês já conhecem essa estrutura, esse primeiro ato aqui, geralmente os personagens estão em uma situação de conforto, em uma situação cotidiana, ok? E aí o que acontece? Em dado momento, um evento, ele transforma essa vida cotidiana aqui. Então esse evento é que vai ser o meu conflito, ou situação que vai transformar essa minha vida tal como ela é para a busca de alguma coisa. Bom, vamos lá entender isso aqui. Então o que seria o segundo ato? É a busca pela resolução da problemática que transforma a situação inicial, aumenta sua tensão até um clímax. Depois nós vamos falar disso aqui melhor, de clímax e dessa questão da construção de uma tensão. Mas o mais importante para vocês entenderem aqui, é que no segundo ato, eu tenho todo o desenvolvimento, toda a busca, toda a aventura da minha história para que eu tenha a minha história propriamente dita. Ou seja, todos os eventos da aventura vão estar no segundo ato, ok? E por fim, eu tenho o meu terceiro ato, que é onde eu apresento a resolução do problema, a redenção do personagem, se for o caso, e onde o conflito é resolvido. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho que tentar escrever no meu storyline um parágrafo, que faça o que? Que ele junte para mim esses três atos aqui de uma forma sintética. Ou seja, que eu possa sintetizar esses três atos aqui em um único parágrafo. Ok? Bom, depois disso, eu tenho o quê? Eu tenho a minha escaleta. O que é a minha escaleta? A minha escaleta é uma sucessão de eventos que eu escrevo como se fosse uma espécie de rascunho de ordens do que vai ser escrito no meu roteiro. E aí eu divido em atos também. Então, na minha escaleta, quando eu for escrevê-la, eu vou dividir a estrutura que vivia a catar flores no campo. Enfim, eu vou apresentando as ações e os acontecimentos de cada ato. Ok? Porque dessa forma, eu listando, é como se fosse uma espécie de lista mesmo. Na medida que eu for listando esses... Bom, eu novamente resumindo aqui para vocês o que eu tenho. Olha, o meu storyline é um parágrafo que contenha a introdução, o desenvolvimento e o fim. Ok? É uma síntese da minha história. Bom, essa estrutura aqui é a estrutura, vamos dizer assim, que a maior parte das escolas de cinema e animação vão apresentar para todos nós. Ou seja, primeiro eu escrevo um storyline, depois eu escrevo um argumento, depois eu escrevo uma escaleta, depois um roteiro literário, depois um roteiro técnico. Eu é que gosto, eu, Ricardo, já escrever dessa forma aqui. Eu escrevo um storyline, depois eu já escrevo a escaleta e depois eu já passo para o roteiro técnico mesmo. Mas isso é uma questão muito pessoal, tá? Até porque eu estou escrevendo para mim, não estou escrevendo para um outro. Quando eu for escrever para um outro, talvez para eu facilitar ou eu escrever em conjunto com outras pessoas, eu tenha que seguir todas essas etapas aqui. Mas em princípio eu não sigo. Em princípio eu só escrevo o storyline, a escaleta e o roteiro técnico. Tá ok? Mas eu vou adentrar a cada uma dessas... Então, o meu storyline eu já expliquei o que é. É um parágrafo que contém a introdução, desenvolvimento e fim. Ou seja, é uma síntese da minha história. O meu argumento, eu já... Como é que eu posso dizer isso para vocês? Na criação do argumento, eu já apresento a construção de personagens e a ambientação. Eu já descrevo melhor isso no meu argumento. Ok? Ele é um pouco maior que o storyline e eu já faço essa descrição dos personagens envolvidos e das ambientações. A minha escaleta, como eu já mencionei também anteriormente, é a minha série de eventos e ações. Ok? Depois vem o meu roteiro literário. Depois eu tenho um roteiro técnico, propriamente dito. Que ele é basicamente essa estrutura que eu tenho aqui no Celtics. Que nós vamos ver daqui a pouco melhor, mas enfim. Só para a gente entendê-la melhor. Primeiro eu faço... Isso aqui é o meu tópico, né? Eu apresento que a cena é uma cena exterior. Onde é que está localizada essa cena? Nenhuma rua. E a iluminação é escura. Poderia escrever clara, ou dia, ou penumbra. Dependendo do que eu quisesse transmitir. Ok? Depois eu tenho uma descrição de plano. Eu digo que é um plano aberto, ou seja, mostrando a rua inteira. Mas isso são só sugestões. Porque o diretor, na hora de fazer o filme, na hora de executar o filme, que pode ser você mesmo, ele vai definir isso aqui melhor. Aqui eu tenho a minha ação, ou seja, o que está acontecendo na minha cena. Aqui eu tenho o personagem. Falando alguma coisa. Aqui eu tenho o texto. Vamos dizer assim, eu inserir o diálogo. O campo do diálogo. Aqui um comentário. E por fim, que tipo de transição eu vou ter para a próxima cena? Vai ser, no caso, aqui um quarto seco. Então, eu tenho aqui a minha próxima cena, também começando com o tópico. Cena interior. Quarto. Penumbra. Qual é o plano? É um plano close. Que mostra quem? Ana de frente para a câmera. Aqui a descrição da ação, mais uma vez. Ana olha fixamente para o espelho. Eu descrevo essa ação. Aqui o diálogo, o personagem, né? Que está falando ou pensando alguma coisa. No caso, ela, a própria Ana. O que ela está fazendo aqui? Ela está cantando. Ao encontrar, né? Aqui tem o texto. O que a Ana canta? Apresento a Ana como personagem. Ok? Então, mais uma vez. Eu tenho aqui o meu tópico. O meu plano. A minha ação. O personagem de um diálogo. O diálogo. E aqui eu tenho a transição para o próximo plano. Então, essa aqui é uma estrutura. É... Que são os meus elementos. Bom, vamos lá. Então, essa aqui é uma estrutura. Que é uma estrutura que a gente aprende na escola. Que a gente aprende aí nas academias. Ou nos livros escritos pelos autores. De direção. Ou de roteiro. Essa é a estrutura base. Que são muito bons, na verdade. Esse... A construção do personagem da Renata Palotini é muito bom. Não são... Entendam. Não são... Eu não estou aqui afirmando que esses são os melhores livros do mundo. Nem que só existam esses. Mas esses aqui são os livros que eu li. Como referência. Para poder eu... Eu... Entender um pouco mais. Sobre o assunto. Escrita de um roteiro. Sobre direção de cinema do David Mamet. Eu considero ele muito prático. E de uma linguagem muito... Muito fácil de se compreender. Esse eu recomendo muito também. O manual do roteiro do Sid Field. O Herói das Mil Faces. Joseph Campbell. A gente vai ver uma referência deles. Logo ali na frente. Na próxima página. Bom. Não posso deixar de citar. Essas duas referências aqui. Clássicas. Que foram a base do meu estudo da literatura. Quando eu estudo a literatura. Que é a poética de Aristóteles. E é de por rei de Sófobos. Aqui então em é de por rei. Quando o próprio Aristóteles menciona. O estudo. Ele cita uma palavra que... Que a gente vai entender de outras formas. Como plots ou eventos. Mas ele chama de peripécias. O que são as peripécias? O que são as peripécias? As peripécias são eventos, acontecimentos. Que criam reviravoltas na história. Então assim. Considero essas leituras aqui. Que eu cito. Todas essas muito importantes. Apesar de existirem mais leituras. Para que vocês possam pesquisar. Bem, continuando aqui o nosso tutorial. Eu vou tratar agora de dois autores. Um é o Joseph Campbell. E o outro é o Christopher Vogler. Vamos lá. O Campbell. Ele... Ele fez uma pesquisa. Escreveu um livro sobre isso. Onde ele diz o seguinte. Nessa pesquisa. Que todas as narrativas míticas. Ao redor do mundo. Apresentavam a mesma estrutura. Ou seja. Uma estrutura muito próxima. Muito parecida. Ele chamou-se a estrutura de A Jornada do Herói. Ou Monomito. Certo? Depois dele. O Vogler. Pegou essa teoria. E essa pesquisa. Do Campbell. Da Jornada do Herói. Do Monomito. E vamos dizer assim. Ele esmiuçou o conteúdo. E decifrou ele. Ele fez um esquema dele. Chamado. A Jornada em Doze Passos. Né? E eu escrevo isso aqui. Né? Enfim. Ele sistematizou. Essa... Essa jornada do herói. Em Doze Passos. Divididos nos atos. Pra gente visualizar melhor. Eu tenho... Os Doze Passos. As Doze Etapas. Dessa Jornada do Herói. Divididas. Já por atos. Ou seja. No primeiro ato. O que eu tenho? No primeiro ato. Eu tenho o mundo comum. Ou o mundo em que o personagem vive. Ou os personagens. Ele é chamado. Pela... É... Pra aventura. Né? Nesse primeiro ato. Ele... Faz uma recusa ao chamado. Ou seja. Em princípio. Isso é muito interessante. Essa parte aqui. É uma resistência. Né? Há uma resistência do herói. Ou dos heróis. Em querer aceitar empreitada a aventura. Em princípio ele se nega. Ou ele entra em um conflito moral. Ou em um conflito ético. Dele. É... A partir de alguns valores. Talvez. Que ele se recusa a esse chamado. Logo após. Ele tem o que? O encontro. Com o mentor. Por quê? É... É... Uma das coisas que acontecem nessa estrutura. Que também não é fixa. É... Muitos autores. Né? Eles... Eles não utilizam exatamente todos os elementos. Que aqui se encontram. Mas é interessante como estudo. Como uma referência pra gente. Então o que acontece? Quando ele encontra o mentor. Ou seja. Um outro herói. Ou anti-herói. Mais experiente. Um outro aventureiro. Ou alguém que te passe confiança. Pra ensinar a ele. A dominar esses medos. Não é? O herói já passa a fazer o que? Ele já aceita. O chamado. Ou. Ele se prepara. Para. Esse chamado da aventura. Após. Ou. Encontrando. O mentor. Bom. E depois o que acontece? É a travessia para o primeiro limiar. O que que é isso? Enfim. A partir do momento que ele se encontra. É... É... Preparado. Confiante. Para aceitar a aventura. Ele passa pela primeira aprovação. Depois o que nós temos? É... Na verdade aqui ele se desloca. Para a aventura propriamente dita também. No segundo ato. Nós já temos aí mais quatro passos. Dessa jornada do herói. Do Campbell. Né? É... E o que são esses quatro... Esses quatro passos no segundo ato? Bom. Enfim. Testes. Aliados. Inimigos. Ou seja. Todos esses elementos. Aparecem no segundo ato. Ou não. Não precisam existir todos. Mas... Esse... Geralmente esses elementos. Ou alguns desses elementos. Aparecem no segundo ato. A aproximação. A teoria da aproximação da caverna oculta. É na verdade do mistério. Né? Ou do... Do... De algo ainda muito desconhecido. Da realidade daquele herói. Daquele personagem. A aprovação suprema. Que na verdade assim... Enfrentar uma grande decisão. Né? Ou quebrar o paradigma. Essa que é a aprovação dele. Para ele poder alcançar a recompensa. Ou seja. Isso que tudo se encontra no segundo ato. Né? É... Geralmente nessa estrutura aí. Da jornada do herói. O que ele tem? O caminho de volta. O regresso ao lar. Né? A ressurreição. Ou a redenção também. Né? E a volta com o elixir. Ou seja. Com o prêmio. Tá? Esse retorno. A volta com o elixir. Pode ser a vitória. O prêmio. Né? O crescimento. A ressurreição pode ser a redenção também. E a volta ao lar. Ou seja. O retorno. Ao seu... A sua vida. Ok. Então agora. Eu vou falar do... Do paradigma de Field. Do Seed Field. Que na verdade. Esse paradigma de Field. É... É a receita de bolo. Que nós conhecemos. Dos filmes norte-americanos. Tá? Por isso é que eu... Vou frisar aqui. Né? O que é que é o paradigma? Né? É... É... Ele cria aqui um esquema. Além daquela distribuição dos passos. Né? Ele divide de uma outra forma. Que é bem interessante. Que é... Bom. O ataque. Que é o conflito inicial. Que a gente sabe que está no primeiro ato. Né? Isso aqui também é o primeiro ato. Né? É... É... Na estrutura dele. Do F1. Também é. Na verdade. Ah... Vamos dizer assim. Uma sequência desse conflito inicial. Tá? Na história possível. Então vamos lá. Seguindo essa receita de bolo aqui do... Do Field. No segundo ato. Né? A segunda divisão que ele cria. É a do Pint 1. Tá? E eu vou explicar o que é Pint. O que é MP. E o PP 2. Vamos lá. O Pint 1. Né? Ele chama de cena. Ou momento. Né? Que é criado dentro daquele... Daquela parte da história. Do desenvolvimento dela. No segundo ato. Que mantém a ligação histórica dos eventos. Ou seja. Para você não perder as ligações entre os atos. E se perder na história. Você tem que lembrar de criar um primeiro Pint. No segundo ato. Que ele sempre vai vir antecedendo o Middle Point. Tá? O que é o Middle Point da história? E ela se encontra também no segundo ato. Logo após o Pint 1. Que é o quê? Que é onde a história se encontra o rumo dela. Tá? Ou seja. Que é onde ficam definidos os objetivos. E que caminho seguir do herói. Ou não. Tá? Isso na verdade vai depender do seu roteiro. Mas enfim. E mais uma vez lembrando. Gente. Isso aqui eu utilizo como uma referência para escrever. Não vou afirmar que é a melhor fórmula do mundo. Porque para mim na verdade nem é. Mas é uma boa referência para estudo apenas. Ok? Vamos lá. Dentro do segundo ato. Dentro desse segundo ato. Segundo ato. Dentro desse segundo ato. Após. E o Middle Point. Eu tenho o Pint 2. Mais uma vez. O que é o Pint? O Pint. O Pint é uma cena. Ou um momento do filme. Tá? Que mantém. Que relembra. Ou concatenta. Ok? E depois vem o Plot Point 2. Que é o. E no terceiro ato. Eu tenho o que? Eu tenho o meu Clímax. E o meu Desfecho. O que é o meu Clímax? O meu Clímax é o ponto mais alto da história. A minha história. Se eu fosse criar uma curva. Para ela. Eu criaria assim. Onde até aqui eu tenho o primeiro ato. Então seria o primeiro ato. Segundo ato. Terceiro ato. Ou seja. A história. Dentro de uma linearidade. O que acontece? A tensão dela vai. Vai aumentando. No decorrer da história. Até que ela chega em um ponto máximo. Que é o meu Clímax. E depois eu tenho o Desfecho da história. E aqui agora eu vou falar dos arquétipos. Eu tenho o Herói. Que é o que se sacrifica por todos. Eu tenho o Mentor. Que é quem prepara o Herói. O Guardião do Limiar. Que é o que impede a passagem. E testa o Herói. Eu tenho o Arauto. Que é quem anuncia. Ou profetiza os acontecimentos. Quem avisa. Ou quem vai fazer o chamado. Talvez. Eu tenho o Camaleão. Que é alguém infiltrado. Às vezes no grupo do Herói. Ou que aparece. Para confundir o Herói. E pôr até em prova. Os seus valores. Eu tenho o Sombra. Que é alguém que representa o lado obscuro. Da história. Que não é necessariamente. O mal maior. Mas ele é um representante. E ele é um elemento. Que aparece na história. E eu tenho o Pícaro. Que é o personagem que diverte. E é o Cômico. Ok? Mas isso. Mais uma vez. Estrutura. Receita de bolo. Esses elementos existem. Ok? Nós podemos ou não. Utilizar essa estrutura. Eu particularmente. Mas em nível de referência. De estudo. Eu acho que é importante. Sim. Estudar e entender. Bom. Deixa eu ver. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Bom. Depois de eu ter explicado para vocês. E ter falado bastante. Das estruturas prontas. Das receitas de bolo. Eu quero dizer o seguinte. Para mim. Eu não gosto. Nem da figura do Herói. Nem do Anti-Herói. Eu gosto do não-Herói. Tá? E o que é isso? Bom. O Herói. E por que disso? Por que eu vou fazer esse comentário aqui? O Herói e o Anti-Herói. Eles têm valores. Que se sobrepõem aos valores comuns. O Anti-Herói. Então. Ele é o inalcançável. O perfeito. Alguém que está. Inclusive. É. Além do julgamento. E do nosso alcance. E do nosso alcance de punição. Por exemplo. O Anti-Herói. Ele já é um homem. Ou um personagem. Uma mulher. Enfim. Que. Que ele tem os conflitos dele. Como homem. Como ser humano comum. Problemas psicológicos. Do dia a dia. Porém. Ele também é uma figura. Que vai em busca. De. Através de valores. E muitos deles. Morais. Né. Ele vai tentar. Fazer com que. Esse seu julgamento. Que é arbitrário. Ele se sobrepõe de alguma forma. Tá. Então assim. Eu não gosto dessas duas figuras. Mais assim. Para escrever. Porque. Enfim. Depois de ler muito. Filosofia. Eu já. Eu já. Eu já creio. Que. Essas duas figuras aqui. Elas desrespeitam muito. A. O ser humano. Na verdade. Tá. Porque como pode. Eu ter um valor. Né. E uma relação de poder. Sobre os outros. É. Impondo a minha verdade. Como absoluta. Né. Ou seja. Aqui. Eles representam o ladro. Que tem o poder. Óbvio. Que nós. Enxergamos esse poder. Como o poder do bem. Né. Porém. Para existir esse bem. Existe o mal. Ora. Será que toda a vida. E todo o resumo da vida. Se resume em bem e mal. Será que. Para eu ter um herói. Eu tenho que ter o mal. Ou melhor. Por que eu só consigo dividir o mundo. Em bem e mal. Né. Então assim. O que que eu gosto. Eu gosto do não herói. O que que é o não herói. O não herói. É alguém que busca o seu crescimento. Nada mais do que isso. O não herói. Ele não está buscando. Isso aqui não é egoístico não. De certa forma até pode ser. Mas na verdade. O que ele faz é. Ele não quer interferir. Ele não quer buscar interferir. Na realidade dos outros. Porque. Será que eu sei o que é bom? O que é bom? O que é o bem? Não seriam todos esses valores arbitrários? Então. Enfim. O não herói. É alguém. Que simplesmente está buscando. Se entender. Ou. Crescer. Crescimento. Ou que busca. A resolução. De seu incômodo. Nada mais do que isso. E aqui. Nesse não herói. A gente pode levantar discussões. Muito mais ricas. E filosóficas até. Como as relações de poder. Como a questão dos devires. Como a questão. As interdições. Do discurso. E muito mais do que isso. Então. Essas discussões aqui. São talvez. Muito mais ricas. Do que a busca. Da imposição. De um valor. Arbitrário. Mas tido como absoluto. Quando o herói. Vai tentar sobrepujar. Algo que ele entende. Como o mal. E o anti-herói. Também tenta. Impor o seu valor. Dentro de uma situação. Ou dentro de uma realidade. Mas enfim. Isso é um papo muito longo. Né. Que não se resume. Nessas poucas frases. Que eu falei. Mas enfim. É só para vocês entenderem. Que existem outras formas. De pensar. Então. Mais uma vez. Discutindo aqui. Será que tudo se resume. Em bem e mal. Será que não basta. Simplesmente. A gente criar. Uma história. Onde nós vemos. A evolução. Do personagem. E que tipo de evolução. Evolução psicológica. Talvez. Ou. Evolução. Filosófica. Ou. Uma evolução. Como ser. Simplesmente. Ou seja. Um crescimento mesmo. E aí. Enfim. A maioria. Dessas estruturas. Que nós conhecemos. De cinema. Animação. Buscam catarses. E buscam clímax. Ok. O que é uma catarse? Uma catarse. É um expurgo. Tá. Uma catarse. É um expurgo. De emoções. Expurgo emocional. Você chora. Você ri. Você se identifica. Mas será que. Uma história. Ela. Ela. Só é importante. Quando ela te gera isso aqui. Será que a gente não pode. Ir além desse expurgo. E causar. Simplesmente. A reflexão. Será que a gente pode. Não buscar. Simplesmente. Essa reflexão. De um assunto. Sem apontar. O certo e errado. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Então. Talvez. Levantar. A. E apresentar. As reflexões. Dos assuntos. Seja mais importante. Do que eu. Fazer o que? Do que eu. Determinar. O certo e errado. Todos os escritores. Trabalham. Muito nessas questões aqui. Reflexão. Evolução do personagem. O não herói. Tá. Muitos deles. Fogem. Completamente. Ou pouco. Dessas estruturas. Despadronizadas. Tá. É. Quem são esses caras? Bom. Tem vários. Tá. Tem muito mais do que isso aqui. Mas eu vou apresentar alguns. O Vin Vanders. O Andrei Tarkovsky. O Ingmar Bergman. O Werner Herzog. O Charlie Kaufman. O Spike Jonze. Jonze. E os irmãos Koei. Todos esses autores aqui. De alguma forma. Eles tentam. Ou tentaram. Apresentar. Mais do que. Não estou dizendo. Que você tenha que. Excluir as catarses. E o clímax de um filme. Nem não tratar de herói. E anti-herói. Nem excluir. A discussão do bem e do mal. Mas enfim. É buscar. Ir além disso aqui. Para algo. Muito mais grandioso. Que é a reflexão. Sobre várias discussões. As vezes em um único filme desses autores. Nós vemos várias discussões. Várias. Não é só uma. Então. Bom. Do Vin Vanders. Tem Wings of Desire. Que é muito bom. Alice nas Cidades. Do Andrei Tarkovsky. Solares e o Stalker. Tem vários outros filmes. Mas esses dois. Eu acho interessante ler. Porque os dois discutem coisas diferentes. O Ingmar Bergman. O sétimo selo. E o Persona. São excelentes exemplos. Mas tem outros muito bons. O Fritz Carraldo. E o Aguirre. Do Werner Herzog. Eu acho que são. Assim. Filmes que merecem. Ser vistos por todos. Entendeu? Do Charlie Kaufman. Do Spike Jonze. É. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu acho que é um excelente filme. Quero Ser John Malkovich. É outro grande exemplo. Dos Irmãos Coen. Enfim. Os dois melhores filmes deles. Para mim. São esses dois aqui. Onde Os Fracos Não Tem Vez e Fargo. Tá. Então assim. Fica a dica. Para autores. Diretores. Escritores. Que valem a pena. Ser assistidos. E que fogem muito. Das estruturas padronizadas. Tá. Não estou dizendo. Que eles excluem. Totalmente essas estruturas. Mas que eles buscam. Ir além. Dessas. Discussões ralas. Porque discutir bem e mal. É ralo. Discutir herói. Valores. É ralo. Discutir catarse. Clímax. É ralo também. Porque você não faz nada. Além de causar. Sensações nas pessoas. Será que a gente. Não pode ir além. Desse mero entretenimento. Será que a gente. Não pode ir além. É. De expurgar emoções. Será que a gente. Não pode levantar. Discussões. Que realmente. Sejam grandiosas. E que sejam. Além do que. Simplesmente. Uma discussão. Social. Ou econômica. Tá. Ou de algum. O valor social. Que esteja em vogue. Então assim. Vale a pena. Assistir os filmes. Desses autores aqui. Para poder vocês. Entender do que eu estou falando. Bom. Enfim. Fico aqui. Fechando essa. Essa primeira aula. Que trata de argumento e roteiro. Espero ter dado algumas dicas só. Mais uma vez falando. Não estou aqui determinando. O certo e o errado. Nem dizendo que eu sei tudo. Mas. Dizendo para vocês. Que assim. Esses são alguns caminhos. Para que vocês possam. Buscar. Mais conhecimento. Acerca do assunto. Escrever uma história. Na verdade. Independente de ser um roteiro para cinema. Animação. Ou teatro. Enfim. É isso aí pessoal. Acerca do assunto. 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 Obrigado.